A rede municipal de ensino tem em sua trajetória muitas conquistas no que tange a gestão democrática. Para além disso, temos professores e professoras engajados e comprometidos com a aprendizagem dos alunos, com a pluralidade, com a inclusão, enfim, com uma diversidade e vida que transitam no espaço escolar. No entanto, essas ações são isoladas, falta uma perspectiva de trabalho em rede, falta um projeto político-pedagógico que unifique essas iniciativas. Qual é a sua proposta política e pedagógica que respeite, que valorize os conselhos escolares, o Conselho Municipal de Educação, que considere os alunos não só como um número das avaliações externas, mas como um sujeito inserido num contexto social, com inúmeras vulnerabilidades? Professora, a senhora toca num assunto muito importante que é a educação. A educação infantil é 100% nossa e é fundamental parcialmente. Eu concordo com a senhora, gestão democrática, concordo com a senhora que a nossa família tem que estar muito presente na escola, na escola aberta, participativa. Nós temos muitas repetências hoje na rede municipal, isso é verdadeiro. Nós temos que melhorar o IDEB. Nós temos muitos jovens, nós, que estão saindo fundamental hoje sem saber ler e sem saber fazer conta. Isso tem que mudar. E eu quero dar uma boa notícia. Nós fizemos um financiamento que está bem encaminhado no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que justamente é para modernizar a escola pública municipal e especialmente botar ferramentas tecnológicas, laboratórios, robóticas, Wi-Fi em todas as escolas, ou seja, lousas eletrônicas. Por quê? Para atrair o nosso aluno, que tem muitos problemas por ser uma clientela de uma classe muito vulnerável da nossa cidade. Olha, a gente vai ter que sentar, conversar muito com os professores, no caso específico, com os professores do ensino fundamental. A nossa cobertura em Porto Alegre, se a gente for comparar, Filipe, ela é muito baixa com relação às capitais. Só tem uma capital que tem percentualmente uma cobertura menor do que nós, que é do Acre, Rio Branco. E nós temos índices no IDEB em 2011, 2013, 2015, que a cada dois anos que é realizado o IDEB, eles vêm se afastando da meta nacional. Então, nós temos que conversar muito com os professores para entender como é que a gente pode reorganizar isso. Com foco, respeitando o interesse dos professores, dos sindicatos, das associações, dos conselhos, do secretário de educação, do partido que tiver na secretaria ou sem partido. Mas o interesse nosso é que o aluno aprenda. Este vai ser o foco. E embaixo deste, podem ter todos os outros interesses. Mas a prioridade é que o aluno seja respeitado e ele saia de lá aprendendo para que ele possa desfrutar, no momento de vida dele, no futuro, uma vida melhor. E para isso, nada é melhor do que ele tenha saúde e educação. Então, nós vamos construir tudo com este foco, para que o aluno tenha uma qualidade de vida melhor, atual e futura, através do aprendizado dele, que hoje, no nosso entender, no entender do Ministério da Educação, não é satisfatório.